O que é significativo é essa diferença. Avança Vargas, lá vai. O central do meio da equipa do Feirense, atenção a Kevin Vargas, está na cara do 2-0. Kevin Vargas atira para o 2-0. Marca a equipa do Feirense. Aí está o plano do Luís Ferreira. Vai ser disputado Kevin Vargas, agora com personagem central no ataque. Fixa-se no meio-campo contrário. Bola levantada para a área do Benfica B. Atenção a Vargas. Remata e que grande golo. Ainda toca-se Vilar, mas a bola vai para o fundo da baliza do Benfica B. Bola na área. Parece Zimbabue. Ainda sobra para Kevin Vargas. Procura espaço para armar o comate. É isso mesmo que faz. Atira e marca. Marca a equipa do Feirense em Vila do Conde. Cruzamento largo de diga. E Kevin Vargas a trabalhar bem e a rematar colocado sem ponto. e ainda insiste Vargas para o golo da equipa do Feirense. Em grande estilo, Kevin Vargas, o melhor goleador do Feirense. Tudo simples, mas tudo feito com muita qualidade. Exatamente. Grande qualidade na fase, grande qualidade na finalização. É, parece fácil e Vargas aparece que remata muito bem de cabeça. E é indefensável, diria, uma grande desmarcação também de Vargas dentro da grande área. Parece que a bola... Só 10 do Feirense em busca do cruzamento das equipas de Vargas e marca. É o bis para Kevin Vargas. Tudo simples na equipa do Feirense. Bola colocada na área. E Kevin Vargas é mesmo o matador. Sílvio assina o bis nesta partida. Que belíssimo caído aqui. E aí E aí E aí Obrigado.